Vamos falar então de Série A, porque ontem começou a quinta rodada com um empate no Maracanã, entre Fluminense e Atlético Paranaense. Com sete minutos o furacão abriu o placar. Jonathan cruzou rasteira e Pablo chegou depois de Reginaldo no carrinho para marcar. No minuto seguinte veio a resposta do tricolor, mas ainda sem empatar. Mas não demorou, Scarpa achou Reginaldo no primeiro pau e cabeceou cruzado, um a um no Maracanã. Scarpa teve a chance de ampliar, mas chutou fraco. Nos minutos finais da partida, Gustavo Scarpa cobrou falta. Renato tentou uma bicicleta, mas acertou o rosto do Wanderson em cheio. O zagueiro do Atlético ficou desacordado e foi retirado de campo pela ambulância. Terminou Fluminense 1, Atlético Paranaense também 1. Você acha realmente que poderia dar certo essa bicicleta? Cheio de jogador lá na área? Uma cobrança de falta? Foi uma tentativa, né? Não, gente, mas o que que é isso? Olha o tanto de jogador lá, André. É um jogo perigoso, né? Lamentável. Lamentável, mas ainda bem que depois ficou tudo bem com o jogador do Atlético Paranaense, mas na hora assusta, né? É um susto, né? Porque foi como um nocaute mesmo. Foi um nocaute. E o Fluminense perdeu a chance de liderar, né? Perdeu a chance de liderar e o Eduardo Batista perdeu a chance de garantir a primeira vitória. É verdade. E no próximo jogo vai jogar contra o Santos, lá na Arena.